Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu vou falar com vocês sobre o aplicativo novo do Banco Intermédio, tá certo? Então nós vamos falar sobre esse aplicativo aqui que é o novo do Intermédio. Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda em nosso Facebook e o Instagram. Também temos o WhatsApp 011 94975 0711, tá certo? Então, no novo aplicativo do Intermédio, se você está com o antigo ainda, basta atualizar ele lá no Play Store, tá certo? Se for o seu aplicativo. Se não, você entra no aplicativo onde você quer atualizar para baixar o novo, tá certo? Então, ele aparece essa imagem nova aqui do Intermédio, tá vendo? Esse aqui é o novo versão, tá ok? E com ele, nós temos a opção de extrato por 7, 15, 30 dias, outros períodos, pagamento de contas e boletos. Temos também transferências TEDs ou DOC, dependendo do limite que você tem diário para cada cliente é um valor, tá certo? Tem um limite diário para transferência DOC e TED, né? Temos como verificar o cartão, limites do cartão de crédito, também tem como ver. Tem como ver se fazer investimento, simulação de empréstimo, se você for conveniado, simular investimento, também tem como fazer simulação. Seguro automóvel, não é verdade? Então, tem outros benefícios aqui também, que nós vamos mostrar para vocês aqui no canal, tá certo? Então, eu vou entrar no aplicativo, eu vou colocar aqui a senha, que eu não cadastrei a digital ainda, então eu vou colocar a senha, porque ele entra com a digital, eu pus a senha. E então, eu vou fazer o quê? Clicar em Extratos. Em Extratos, eu tenho o período de 7, 15 e 30 dias e posso consultar outro período que eu queira também, tá certo? Temos transferência, você pode cadastrar o favorito e aí você transfere direto, clicando no favorito, só colocando o valor e transferir. Você pode cadastrar, liberar com a digital, com a senha do cartão também ou por SMS, tá certo? Tem pagamento de conta, você pode pagar digitando o código do leitor aqui, tá vendo aqui? Ou você pode clicar na câmera e jogar o leitor, tá vendo aqui? Sobre o boleto, que é o código de barra, tá certo? Depois também você tem a opção de investimento. Você pode simular investimento e também pode aplicar ou resgatar seu investimento. Então, você clica em investimento e aparece essas abas aqui, tá certo? Vamos lá. Aparecem essas abinhas aqui, tá certo? Não vamos fazer nenhum. Temos empréstimo só se você for conveniado com o banco, seguro automóvel. Se você for fazer um seguro, você pode clicar aqui e fazer uma simulação. Só que na versão nova está dando em breve. No antigo aparecia, tá? Tem outros seguros pelo site, que é no www.intermedio.com.br. Você pode consultar outros seguros lá, como consultar os seus seguros que você contratou. Inclusive o seguro do cartão protegido, tá ok? Temos como verificar o cartão, então eu quero ver, por exemplo, o saldo do cartão, o limite do meu cartão. Eu clico em cartão, tá vendo? Vai aparecer aqui. Ele vai me mostrar, tá vendo? Aqui, ó. Está me mostrando o saldo que eu tenho. No cartão, de fatura atual. Mostra se você estourou ou não o cartão, o limite, o melhor dia de compra e as próximas compras. Tá ok? Empréstimo, já falei para vocês. Então, nós vamos entrar agora no opção, que é verificar. Agora eu quero fazer uma transferência. Então, eu vou clicar em... Vamos primeiro em depósito, que é mais fácil. O depósito, você coloca o valor e a data que você quer que o depósito seja compensado. Então, eu vou colocar R$50. O depósito é para quê? Para que o dinheiro caia na sua conta. Você vai em um banco, lotérica, uso pela internet e paga esse boleto e o dinheiro vai cair na conta do intermédio. Cliquei o valor. Coloquei ok. Pronto, ele gera automaticamente uma linha de barras. E aparece o... Visualizar boleto. Muito simples, pessoal. Muito simples mesmo. Olha lá. Aparece o código de barras e o valor para você fazer o depósito. Olha que legal. Pronto. Você pode, no caixa, jogar o código de barras aqui em cima e pagar o boleto e esse dinheiro cai na sua conta. Muito rápido, fácil e simples. Chega uma mensagem no celular também, um SMS, informando sobre o valor do código de barras para você pagar no banco. Tá? Bem simples, tranquilo e fácil. E tem o cheque por imagem. Que aí eu vou clicar no cheque por imagem, depósito por cheque, aí abre essas opções e pede as seguintes informações aqui nesses quadradinhos para você não errar o cheque. Então pede. Cheque está nominal? Coloco sim. O cheque está cruzado? Sim. O cheque desamassou? Sim. Você desamassou o cheque? Ok. O cheque está em uma superfície plana? Ok. Após tirar a foto e certificar a imagem esteja nítida? Então eu respondi as perguntinhas, ficou o alaranjadinho do lado e vou clicar em continuar. Clicou em continuar, ele pede o valor, que eu vou pôr aqui R$50, um exemplo, tá certo? E pede a data que eu vou depositar. Eu vou colocar hoje, a data de hoje. E feito isso, ele vai pedir frente e verso. Eu vou clicar frente, que é a imagem do cheque. Então eu vou pegar o cheque, preenchi o cheque, tá vendo aqui, ó? Preenchi o cheque e vou colocar o cheque na mesa. E vou tirar a foto do cheque frente. Tá certo? Vou mirar o cheque. Pronto. Mirei o cheque, capturou a imagem, trouxe a imagem para o aplicativo. Agora eu vou fazer o quê? O verso. Cliquei no verso do aplicativo. Ele abre também a segunda opção, que é mirar o cheque e verso. Eu vou virar a folha do cheque, verso, ó. E vou mirar. Mirei no cheque e verso. Respondi, lógico, aquelas perguntas que eu estava pedindo. Vamos lá. Pronto. Trouxe a imagem. Feito isso, enviar. Certo? Enviei. O cheque, pronto. Já vai aparecer na sua conta dentro de alguns dias após a compensação. Certo? Muito simples, fácil e rápido. Tá ok? Então, você pode fazer a transferência por TED e DOC para uma conta ou do seu banco principal para a conta do Intermédio e o dinheiro cai na sua conta. Temos a segunda opção, que é por boleto. Você gera o boleto, vai na lotérica ou nos bancos ou na internet, paga o boleto e o dinheiro cai na sua conta. E, por fim, cheque por imagem, que também cai na sua conta o dinheiro do Banco Intermédio. Certo? Dúvidas, fala comigo aqui embaixo do canal, que escreve para mim aí que eu falo com vocês. Tá certo? Quero mandar um abraço para o Edson, de Corlópolis, no Paraná. Para o João de Deus, no Rio de Janeiro. E para o Isaías, do Rio Largo, Alagoas. Um abraço aí para todos vocês. Tá certo? Não deixe de se inscrever em nosso canal. E também em nosso parceiro digital, bancosdigitais.com. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.